No metrô e por toda Pequim são distribuídas bandeiras da China. A febre olímpica invadiu a capital chinesa. Pelas ruas, só se vê o vermelho da cor nacional. Parece que as Olimpíadas desabrocharam o orgulho de uma nação. Esta chinesa diz que carrega as bandeiras para mostrar o amor ao país e expressar o desejo de que a China se torne mais forte. Para esta menina, usar as bandeiras é uma questão de orgulho, além de serem muito bonitas. Bolsas, bandeiras e adesivos da China são a prova do patriotismo. Para qualquer lugar que se olhe, é clara a alegria de sediar as Olimpíadas. Este homem diz que a China sediar as Olimpíadas pela primeira vez é um sonho de mais de 100 anos que se torna realidade. Se houvesse uma medalha para apoiar, encorajar e motivar, a China, sem dúvida nenhuma, ganharia de ouro.